O resultado duro, difícil, dentro de casa, mais uma vez, quando a BC tinha a oportunidade de construir uma sequência de vitórias dentro de casa, infelizmente acontece a derrota para um adversário que estava ali na mesma faixa da tabela, acaba sendo ultrapassado pelo próprio CSA. Por que o senhor fizesse a sua análise do jogo, como é que o senhor analisou essa partida aqui hoje no Frasqueirão e explicasse também para o torcedor como é que foi aquela situação das trocas no intervalo, e a troca do Pedro Felipe com 8, 10 minutos, porque não ter antecipado já ela no intervalo, eu queria saber sobre isso também. Boa noite. Primeiramente, claro que a derrota foi dura, a gente querendo e precisando ter uma sequência de dois jogos dentro de casa, fazer valer o nosso mando de casa, e a gente bateu muita semana conversando, que a gente precisava fazer com que o nosso mando, ele tivesse o lado positivo. Infelizmente, a gente não conseguiu, pegamos uma equipe adversária que ela acabou sendo efetiva. Eu, assim, tenho que dar o parabéns à equipe do adversário também, que eles foram, marcaram, jogaram, tiveram, assim, uma entrega muito grande, eu acredito que o gramado também acabou prejudicando o nosso time, que é um time mais leve, um time que propõe o jogo dentro de casa, e eles foram muito felizes, né, no cruzamento, e aí nós tivemos uma falha pelo miolo da zaga, da lateral para a zaga, e a gente acabou tomando o gol, e é óbvio que a equipe do adversário, ela fica mais tranquila dentro de campo, e a gente tem que continuar buscando, e logo nós tomamos o segundo gol. Talvez essa daí tenha matado, né, o lado psicológico, a nossa equipe continuou trabalhando, buscando, e nós não conseguimos ter essa efetividade. Claro que, e como você falou do Felipe, né, ou do Matheus, são escolhas que a gente tem que fazer. De repente, se você tem o Felipe, né, já inteiro, pronto para poder voltar, e você não pode, se acontece isso, a gente acaba falando, ah, deveria ter colocado o Felipe, um jogador que tem uma marcação, jogador que foi titular o ano inteiro e acabou não se pondo, né. Então, é escolhas que a gente tem, a gente tem que fazer escolhas, e o treinador, ele é sempre cobrado por essas escolhas. Do Pedro Felipe, a gente volta, e nós tentamos com que ele pudesse voltar, né, para o outro lado do campo, sendo mais efetivo. Infelizmente, não conseguimos, e as trocas, elas têm que ser feitas, né, tanto no intervalo, como depois, em qualquer situação, quanto antes a gente tomar as decisões, treinador, ele é pago para isso, para tomar decisões. Professor, o ABC passou a ficar atrás no marcador em duas partidas fora de casa, contra o Figueirense, agora, por último, contra o Ipiranga, e foi buscar o resultado. No entanto, dentro de casa, são quatro derrotas, Londrina, Náutico, Volta Redonda, e agora essa, por último, onde o ABC toma gol e não consegue marcar um gol, né, fora de casa, já conseguiu, mas dentro de casa, não sai do zero. O que é que está acontecendo aqui, dentro dos seus domínios? Eu acredito muito no posicionamento do adversário também, né, você vê que nós tomamos o gol, né, contra a equipe do Figueirense, e eles continuaram jogando, né, uma equipe mais aberta, o jogo, ele acabava sendo mais franco, e a gente conseguiu buscar esse resultado, né, fora de casa. E a mesma coisa contra o Ipiranga, ainda estava um jogo aberto, a gente conseguiu buscar, aí dentro de casa, o adversário acaba se fechando mais, e nós não conseguimos ser efetivos, essa que é a grande realidade, né, eles tiveram competência, né, e nós, para nós, faltou essa competência, para a gente conseguir fazer o um, eu sempre falei para eles, desde o intervalo, nós temos que primeiro buscar fazer um gol, para depois buscar, quem sabe, um empate, e assim sucessivamente. E nós não conseguimos, né, como eu já disse, a competência deles, ou a falta de ser mais efetivos da nossa parte. Bom dia, professor Roberto Fonseca, Jouto Araújo, da 96FM, infelizmente aí a derrota do mais querido, mas um dos jogadores mais criticados pelo torcedor, até fez uma partida um tanto quanto ruim, contra o Ipiranga lá em Erestim, foi o Pedro Felipe, e novamente não conseguiu fazer uma boa partida no jogo de hoje. Até que certo ponto vale para você, para o mais querido, insistir ainda com o Pedro Felipe na equipe titular? Olha, vocês já cobraram aqui do Juan, vocês já cobraram do Alisson, vocês já cobraram de outros jogadores, e assim por diante, e agora é a vez do Felipe, né. Então assim, não adianta a gente estar trocando sempre jogadores, você tem que dar, é, você tem que dar jogo, minutagem para eles, como a gente tem feito com outros jogadores, é claro que tudo tem, né, às vezes um limite daquilo que você tem proposto, você tem, é que às vezes vocês não têm a noção de um jogador que você, quanto tempo que se pode jogar um outro atleta, quanto tempo que a minutagem que se tem, essa daí é uma coisa interna, então a gente tem que saber o atleta que está mais inteiro, aquele que vai jogar mais tempo, aquele que as trocas ou escalação, ela não passa simplesmente por uma parte tática ou de repente momento, você parte pela parte física, são um conjunto de fatores que faz com que a gente faça uma escalação ou trocas durante o jogo. Boa noite, eu queria saber por que a opção de mudar o sistema no centro do tempo, PC toma dos gols, mas não fez uma partida com o 4x4 no meio campo, a atleta de balança estava ficando muito bem, porque estava tendo um conjunto da partida, porque a medicar já foi no meio campo e aí mudar o sistema no centro do tempo, porque a gente não conseguiu se repetir, é, sobre esse, sabe, o sistema do 4x4, 2x4, 3x4. Porque nós no primeiro tempo não conseguimos, né, você está perdendo de 2x0 e você não pode continuar igual que você estava, né, você tem que ter mudança, você tem que procurar ser mais agressivo, nós não estávamos conseguindo fazer com esses dois meias por dentro, né, nós estávamos perdendo o jogo de 2x0, estava com esses dois meias trabalhando, dois atacantes, e aí nós tivemos que fazer o quê? Tentar abrir um pouco mais o jogo, né, fazer com que você jogue o time do adversário fechado, e da maneira que a gente estava, a gente não tinha conseguido ser efetivo. Então, a troca foi para mudar o sistema, abrir um pouco mais, para ver se a gente poderia ter, né, uma condição de ainda reverter o placar durante o segundo tempo. Boa noite, Roberto. Eu queria falar um pouquinho sobre, antes do jogo, né, eu falei com alguns torcedores do ABC, e eles falaram que o senhor conseguiu recuperar essa esperança de, quem sabe, alcançar o G8 da competição, quem sabe se classificar para a próxima fase da série terceiro campeonato brasileiro. Queria que o senhor falasse, depois dessa derrota dura, o que fazer também para deixar o torcedor ainda animado nas próximas rodadas, e como o senhor avalia o seu trabalho com a camisa alvinegra. Bom, primeiramente, nós conseguimos, né, nós chegamos aqui numa situação muito dura do ABC, muito difícil, a gente conseguiu reverter, trouxemos um ânimo novo, né, para o torcedor, e principalmente para os atletas, né, da moral, recuperação psicológica, vamos dizer, né, e a gente precisava disso, nós conseguimos, até certo ponto, essa recuperação, mas nós temos que ter uma contundência maior, nós temos que ter um aproveitamento melhor, principalmente dentro de casa, nós conseguimos ter isso fora de casa, mas nós estamos precisando ter um aproveitamento mais seguro, mais efetivo, ou quem sabe, né, sem oscilação. Essas oscilações é que têm feito com que a gente tenha dificuldade nessa campanha. Para quê? Que normalmente você empata fora, você tem que ter o resultado da vitória dentro de casa. Então, se você pegar, eu acredito que esse aproveitamento, essa consistência que a gente tem que fazer com que ela aconteça no ABC. Roberto, boa noite. Muito se costuma analisar uma partida pelo resultado, né, o 2x0 hoje é um resultado que não é bom, não é nem próximo daquilo que se imaginava nessa sequência de dois jogos em casa. Mas eu queria fazer o outro lado, do desempenho de hoje. O que você acha que pode ser aproveitado para as próximas partidas e falar um pouquinho da diferença de intensidade entre o primeiro e o segundo tempo, principalmente no que diz respeito à criatividade do segundo tempo? Olha, eu acredito muito que o segundo tempo, o adversário, né, ele acabou baixando as linhas e fica difícil de você entrar, né. Por isso que eu acabei, né, de uma das respostas anteriores. Eu falei da gente abrir mais o jogo, a gente colocou um outro atacante do lado para que a gente pudesse ter três homens de frente, né, em vez de ter dois, da gente ter três jogadores mais de frente, mais efetivo, né, mais atacantes, para que a gente pudesse sair daquele desconforto que a gente estava de 2x0. E é obviamente que é aquilo que você falou, não é só a vitória que você pega e vai colher frutos bons, mas também você tem que saber peneirar alguma coisa em qualquer situação. Porque, senão, você acaba correndo o risco de, na hora que você perde, nada serve, a terra está arrasada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas avaliações, o critério que a gente vai usar para a sequência do campeonato. Professor, boa noite, Vanessa, TV Ponta Negra. Como você falou, é uma linha muito tênue, né, a vitória, desempenho, passar para a torcida isso que você planeja durante a semana, claro, com o desempenho do time e não alcançando o resultado desejado. Partindo do ponto que próxima partida também vai ser em casa, né, vai ter mais de uma semana aí para desenvolver o time, como é que faz para reconquistar essa confiança da torcida, que saiu aqui hoje um pouco abalada e diante de um desempenho tão negativo dentro de casa, né, como os meninos já pontuaram? Olha, primeiramente, assim, a torcida tem ainda compreendido que nós estamos num momento muito adverso ainda, né, nós temos que buscar a pontuação que nos dê uma condição de respirar melhor na competição. Mas mesmo assim, eu vou dizer novamente o que eu falei na partida contra o Volta Redonda, né, que a torcida saiu daqui, ela acabou não massacrando a nossa equipe. E a mesma coisa hoje, a gente sentiu que eles saíram sim, chateados, foi um golpe duro, a gente não esperava, a gente queria o resultado melhor. Mas a gente sentiu também que o torcedor, aquele que veio, aquele que gritou, até o final ele incentivou, porque ele sentiu o que nós estávamos buscando. E o adversário ali fechado, esperando, né, uma oportunidade, quem sabe, até de fazer mais. Mas eu acredito muito nisso, que o torcedor, ele tem que estar junto, é um momento de difícil, a gente não pode pensar em estarmos juntos somente em resultados positivos. Mas nós temos que estar junto também nesses momentos, para que a gente possa, na sequência, dar um passo diferente, da gente conseguir ter a nossa primeira objetiva ainda conquistado na competição que nós não conquistamos ainda.